Bom, após uma derrota horrorosa, 2x1 com o Ipiranga, espero que o Grêmio tenha a capacidade de ganhar sábado para se tornar campeão gaúcho. Mas o jogo ontem foi horroroso, primeiro tempo bom, perdemos tantos gols quanto perdemos contra a Veloviária, falta de competência dos nossos atacantes, ou falta de treino. Renato não é muito de treinar, então, de repente, falta de treino. Mas espero que a gente, sábado, consiga superar isso e ganhar a partida. O fato é que continuamos fazendo tudo errado. Substitui errado, não use jogadores jovens, bota o Tassiano na posição errada. Quero só dar um exemplo para vocês. Ontem, vocês imaginam o seguinte, saiu o PP, quem era o cara certo para assumir a posição do PP? Tassiano. Tassiano de segundo volante, boxe para o boxe, vai de área a área, com toda a capacidade de dar intensidade ao jogo e fazer a bola chegar na frente, que era o que estava faltando. Pois não. Bota o Tassiano, está lá na lateral direita, aí, me traz o Vina. Fez bem a função. Até que o Renato tirou ele e botou aquele dromedário do Thiago Santos, que só o Renato gosta dele. Então, coisas muito erradas. E aí, comentando isso para o jogo de ontem, que o segundo tempo deprimente, não tem outra palavra, o Kahneman fez a pior partida que eu já vi ele jogar futebol e eu nunca vi ele jogar tão mal como jogou. Uma coisa do outro mundo. Eu espero que aquele não tenha sido o Kahneman que nós gostamos. Deus queira, Deus queira, porque aquilo foi deprimente. Mas agora vamos falar de uma questão mais importante que o jogo de ontem. É a questão de ter grana para pagar os compromissos do clube. E a grana em qualquer time da primeira divisão brasileira, e grana em qualquer time da primeira divisão brasileira, depende de venda de jogadores. Vocês acham que o Palmeiras vendeu o Henry por 80 milhões de euros? Porque não precisava? Claro que não, minha gente. Até o Palmeiras, com a Crefias e com a Leila de Presidente, precisa de dinheiro. Então, vendeu o Henry. Cobriu o orçamento dois anos. Nenhum time brasileiro prescinde da venda de jogador para poder pagar as contas do ano. Para poder executar o seu orçamento. Entre 25% e 30% como média. Tem clubes que dependem em mais de 50%. O Grêmio se dá o luxo de não promover Roland, de não botar o Lucas Cauã na direita para jogar, de não botar Cuiabã na esquerda. Eu não consigo entender isso. E isso é um problema de direção. Isso é um problema de direção. Eu digo isso a vocês com conhecimento de causa. Está na hora de botar na mesa para aqueles guris do futebol, o Cavef e o Bruno, que eles têm que se montar às exigências da administração do clube, do conselho de administração, do seu Beto Guerra. Eles lá não dão uma ordem ao Renato, não sentam com o Renato, não dizem que querem ver os jogadores jogar, não dizem. E o Renato faz o que quer e nem tem. Tiago Santos, aquele Diego, não sei das quantas, no lateral esquerdo, Diego Barbosa, Diogo Barbosa. Aquilo é um crime que o Romildo cometeu quando o Grêmio. Aquilo é um crime. Um jogador da rede ganhou 400 mil por mês. Durante três anos de contrato. E ninguém quer aquela ele. Ninguém quer ele. Eu mesmo tentei ajudar o Grêmio em três situações, levando ele embora. Ninguém quer aquele jogador. Vocês imaginem, um sujeito como aquele ganhando 400 mil por mês, mais prêmio, mais erguei e tal, ele deve custar para o Grêmio R$ 6 milhões a R$ 6 milhões e meio por ano. Isso é uma barbaridade. É por isso que nós da ProGremio queremos auditar as contas do Grêmio e vamos cobrar do Romildo todas essas barbaridades. Não é possível. Tem que ter um agente aí ganhando macomunado com a administração do Romildo. Não é possível que não tenha. Não é possível. As evidências demonstram isso. Então, isso é uma parte do que eu queria dizer hoje. Então, está na hora da administração, do Conselho de Administração, fazer com que o Renato faça jogar os gurias. Faça jogar os jogadores que vão render dinheiro para o Grêmio. Que vão ajudar a pagar o orçamento do Grêmio. E eu faço aqui um pedido especial ao vice-presidente Pablo Floriani, que é um homem profissional da área financeira, renomado, conhecido, diretor de grande emprego, que ele, que está no Conselho de Administração, ouça esse meu vídeo e leve essa situação para o Conselho de Administração. Porque o Conselho tem que dar uma ordem para aqueles gurias. E o gurias tem que dar uma ordem para o Renato, que é empregado do clube. O Renato não é dono do clube. Ele é empregado do clube. Ele está lá para receber o salário e cumprir as ordens da diretoria. Minha gente, eu não precisava dar ordem para o Filipão. O Filipão, o sujeito inteligente, o século mais graduado do Brasil, sentava conosco e quando era interesse da diretoria, ele atendia dentro dos limites do campo e bem. Quer dizer, o Renato não pode fazer isso? Será que o Cuiabã não é melhor que aquela napa? do Diogo Barbosa? Será que o Lucas Cauã não é mais lateral que o Tassiano? E que o João Pedro, que o Fábio... Nem vamos discutir isso. Jogadores de seleção brasileira, será que o Ronald não joga mais do que o Thiago Santos? Não é possível. Fábio Floreira, favor, me atenda, ouça o que eu estou dizendo. Um abraço, meus gremistas, até a terra nós iremos, se Deus quiser, o Pedrado Galocho.